Você é mulher, eu te acompanho desde o dia que quiser Se não tem gaceta eu vencer, fico com você, fico com você Se não vai ser outra, eu vou camisa 10 Fico brisciando na cabeça os pés Eu não assisti o saborecer, fico com você, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você Se não tem gaceta eu vencer, fico com você